Menina me dá essa lima araúna, da limera do teu pai Mas a limera não é minha araúna, mas a lima sempre vai Mas a limera não é minha araúna, mas a lima sempre vai Eu sei meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Eu sei meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Meu cavalo come milha araúna, tá fechado, come arroz Meu cavalo come milha araúna, tá fechado, come arroz Mas a renego do cavalo araúna, que não pode com nós dois Mas a renego do cavalo araúna, que não pode com nós dois Eu sei meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Eu sei meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Os cabelos do meu bem araúna, só faz cacho quando quer Os cabelos do meu bem araúna, só faz cacho quando quer Mas quem tiver inveja dele araúna, faça cacho de papel Mas quem tiver inveja dele araúna, faça cacho de papel Em meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Em meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Em cima daquela serra araúna, corre água sem chover Em cima daquela serra araúna, corre água sem chover Faz bem assim tá meu bemzinho araúna, com vontade de me ver Faz bem assim tá meu bemzinho araúna, com vontade de me ver Eu tenho meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Quem me dera, 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 araúna, um lindo putão de rosa Quem me dera, 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 araúna, um lindo putão de rosa Para tirar o meu bemzinho araúna, dos olhos das invejões Eu tenho meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Eu tenho meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Tenho meu vestido de ser da araúna, foi moreno que deu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu Arrasta o pé pra trás só o piso, essa araúna não faz como eu A CIDADE NO BRASIL